Otimista, transparente, alegre, usada, diferente Está no ar com a TV, com a cara da nossa gente Faça chuva, faça sol, venha o que vier Está no ar a NTTV, noite e dia com você Otimista, transparente, alegre, usada, diferente Está no ar com a TV, pra você catarinense Faça chuva, faça sol, venha o que vier Está no ar a NTTV, noite e dia com você NTTV, noite e dia com você